Olha lá, que bacana, bonito, olha só, olha lá, que bacana, bonito, olha só, olha lá, que bacana, bonito Cheguei em casa, moto, moto, gente Salve, salve, rapaziada do canal, mano Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, velho Eu sou Vaio Gameplays, gravo vídeo de Android, mano Seguinte, rapaziada Pra você que já gosta de vídeos assim, já deixa o like mesmo, beleza, galera? Hoje eu tô aqui, mano, com esse novo jogo de motos brasileiras, beleza? Beleza, muito top mesmo, que é o Elite Motos, tá ligado, rapaziada? Eu gostei pra caralho, dá um ligue, mano, ó Joguinho de moto aí, dá pra fazer até umas entregas de pizza Tamo aí com a nossa titãzinha, como, filho? Braba demais, bora pôr na câmera ali, apertar na câmera ali Dá pra pôr vários modos, tá ligado? De câmera ao grau, pega Joguinho tá top demais, né, galera? Então, mano, pra você que quer baixar, eu vou tá deixando o download aí na descrição, ó Dá um ligue Eu vi esse jogo lá no canal do Foguinho, né, mano? Até tá trazendo um jogo modificado pra vocês aí, modificado e também, né, mano? Diferente, né, velho? Jogo da hora pra vocês aí, bem top, ó Dá um ligue Brasileiro que tem motos brasileiras, que eu sei que vocês gostam do grau Dá um ligue Não vale a pena você baixar, tá ligado? Vamos dar a câmera aqui pra primeira pessoa Assim, ó Dá um ligue A câmera... A moto também, né, galera? Tem o padrãozinho dela aí que tá funcionando O painel digital, né, mano? Funcionando tudo certo Ao grau Chave demais, né, rapa? Então, mano, esse jogo aqui também, galera Tá contendo, mano, umas lojas pra você trabalhar, tá ligado? Muito top mesmo Gostei pra caralho Com as casas aí bem texturizadas, né, mano? Bem brasileira Top demais, né, mano? Coisas do Brasil E vamos que vamos, filho Vamos ligar aqui o... Acho que aqui liga o farol, se eu não me engano Deixa eu aumentar o som aqui Tô aumentado já, né, velho? Vamos que vamos, mano Vocês tem que comer também, galera Beleza? Pra vocês não morrerem, parece Pelo que eu tô vendo aqui, né, cachorro? Tem uma... Tem tudo ali no mapa, tá ligado, rapaziada? Tem posto Tem tudo, mano Opa, opa, opa Tá, batemos Bora ir aonde? Bora tentar ir em algum posto Quebrar aqui Tentar ir em algum posto Mano, esse painel digital tá muito top mesmo Galera, esse jogo tá da hora O posto fica pra onde? O posto fica pra cá Então vamos dar a rézinha aqui Fazer o balão aqui O posto deve ficar pra cá, mais ou menos, ó O posto deve ficar pra cá, ó Bora ir reto, reto, reto Se a gente achar o posto, né, velho? Opa, opa Achei um posto aqui, ó Dá uma ligue, rapaziada, ó Aí aqui, mano Dá pra você fazer um videozão pra vocês Dá pra fazer um motovlog Dá pra postar no YouTube, mano O joguinho aqui tá da hora demais, mano Dá uma ligue Ó Vamos parar a motoca aqui A gente tá abastecendo, né? É, desde encher o tanque do seu veículo Sem dinheiro Não tem como mexer sem dinheiro, né, galera? Então vou sair fora, mano Tamo sem dinheiro, fi Dá uma ligue, rapaz, ó O jogo tá top demais, mano Quanto é uma skin da hora Pra caralho Opa, tem a loja de roupa aqui O homem tá entrando na loja de roupa Se tem como a gente mudar a nossa skin, né, mano? Vamos ver Vamos sair da moto aqui Opa Calma aí Como é que sai da moto aqui, ó Sai da moto Sai da moto, mano O cara aí com a mochila aí da Elite Motos Capacetezinho da hora mesmo Vamos tá aqui, ó Que compreendo Opa Não temos dinheiro por enquanto, né, rapaziada? Não temos dinheiro, cachorro Vamos tá pegando a motoca aqui Pra gente tá dando aquele rolê Tirar a câmera aqui Opa Aí, vamos deixar a câmera assim Terceira pessoa Pra dar aquele grau Como, filho? Brabo demais Olha o grau, ó Chama Tá top demais, galera Top de linha Só que no canal que você vê isso Então, mano Vamos parar de enrolar, tá ligado? O jogo aqui tá top demais Vale a pena você conferir Fechou, galera? Então é isso aí, mano Tô ficando por aqui mais uma vez Um forte abraço Espero que vocês tenham gostado mesmo Beleza, galera? Vou deixar aqui a meta de 200 likes Pra tá fortalecendo, fechou? E é isso aí, rapaziada Tô ficando por aqui É nóis, moleque Vale